Obrigado, senhoras e senhores! Hoje de manhã, lá no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer uma visita à Sociedade Viva Cazuza. Uma casa, numa esquina do bairro de Laranjeiras, que a gente nem imagina o que está lá dentro. Quando eu entrei, aquelas crianças todas correndo pelo pátio. Crianças órfãs, nos documentos, mas adotadas no coração de alguém que resolveu amar no momento da dor. Fiquei tão comovido, minha gente, ao olhar para aquelas crianças e pensar que todas elas tinham um fator em comum. Elas são portadoras do vírus HIV. Algumas para doença já manifestada, outras não. Mas todas portadoras de um sorriso também. Portadoras do vírus HIV, mas portadoras de um sorriso. E eu achei interessante que portar um sorriso faz esquecer que se porta o HIV. O trabalho da Sociedade Viva Cazuza é fazer aquelas crianças esquecerem que a morte ronda. Elas precisam escolher a vida nas pequenas coisas. Saí de lá muito comovido, sabe? Desejoso de fazer alguma coisa. De transformar o pequeno espaço onde eu estou. Fiquei pensando na dor da Lucinha Araújo. Uma mulher que viu o filho morrer nas drogas, na prostituição socializada. E fez do momento de dor um motivo de vitória. A Sociedade Viva Cazuza é um jeito que a Lucinha tem de trazer o Cazuza de volta para o mundo. Mas com aquela instituição ela traz um Cazuza sem drogas, sem prostituição, sem ser maior abandonado. Porque em cada criança que ali é tratada, a vida é celebrada. E é o que eu gostaria que nós pudessem fazer. No momento em que o sofrimento bater a sua porta e que a vida ficar difícil para você, recorde-se disso. Há sempre um jeito positivo de reagir diante do que nos faz sofrer. Vivendo e fazendo viver. Não é preciso uma verdade nova. Denta comigo. Para encontrar nas luzes que se acerdem um brilho eterno. Vitar as mãos e dar-te-se além. Descobrir feliz. O amor esconde o universo. O amor esconde o universo. E a reciclotáquio nessa cidade, O espíritonek o universo. E a criança, O espíritoence o universo. E dar as paz do maior dono e dar-te-se além. Com certeza que ganha. Tem certeza que ganha. Viva, Viva, Viva Viva, Viva, Viva